Estou aqui com a Tereza Magalhães, que vai dar uma bronca. Qual é a bronca? Fala pra mim. A minha bronca é com outros administradores do hospital de Cetuba, de São Miguel Paulista. O que é que está acontecendo lá? Nós temos na caixa um aparelho de tomografia, um aparelho de endoscopia, coloscopia, que está tudo guardado lá. Eles não põem em uso, as salas, basta dar uma varrida e colocar em uso. Não coloquem em uso e todos os pacientes que precisam de fazer uso desses aparelhos vão até o hospital de Taquera Santa Marcelina, custando aos cofres públicos a razão de R$ 500. Eles andam 7 quilômetros, pagam R$ 500 para fazer esse procedimento e o hospital fica abandonado e todo mundo fazendo vista grossa. Essa matéria, inclusive, foi postada no jornal A Folha de São Paulo. E até agora ninguém resolveu nada. Mas repete o nome, é um hospital? Hospital de São Miguel Paulista, hospital Tito e Setúbal. É estadual? Hospital Municipal Tito e Setúbal de São Miguel Paulista. É municipal? É municipal. Hoje é com a idade, então? Não, é com a idade, mas ele já está na caixa há quase oito anos. E ninguém toma providência. Quer dizer, durante Serra Caçábia ele já estava na caixa? Já estava na caixa. Nós temos 453 mil eleitores. Nós não temos as mulheres. Um mamógrafo é na região para as mulheres fazerem mamografia. O único mamógrafo que tem é no Burgo Paulista e tem um agora lá no Jardim Neira. São Miguel está abandonado. Nós não temos. Está faltando os remédios. Você procura remédio lá de pressão, osartana, quase não tem. Tem que fazer milagre para ter porque não tem. Antibióticos, se você tem uma gripe, não tem porque eu fui buscar, não tinha. E todos esses aparelhos estão lá. Nós não temos mamografia em nenhum, em nenhum laboratório, em nenhum ama do hospital de São Miguel Paulista. Quer dizer que a área de São Miguel Paulista tem que ter uma atenção melhor? Tem. E agora o Haddad está convocado, depois dessa bronca aí. E outra coisa, não falei só com o Haddad não. Eu já tinha falado isso um monte de vezes e ninguém toma providência. Já falou com o Serra, já falou com o Sábia. Já falei com o Serra, a última vez eu pedi para o Alckmin me dar uma olhada. Também agora ninguém tomou providência. Está lá os aparelhos lá e ninguém tomou providência. Agora está no qual é a bronca, agora vão ter que tomar providência. O posto da Cidade Nova também está abandonado. Posto de Saúde, UBS. O AMA, que fica ali em frente à delegacia, do lado do Ticetúbal, o aparelho de raio-x não está funcionando. Brincadeira. Por que eu sei de tudo isso? Por quê? Eu sei de tudo isso porque eu vou ver lá se está funcionando e não está funcionando. O meu pai esteve internado no hospital de Ticetúbal. Ele foi transferido para o Santa Marcelina para fazer uma tomografia. Eu falei para a moça, por que ele não teve que vir para cá? Ela falou assim para mim, por que o aparelho lá do Ticetúbal está na caixa? E ela falou assim para mim, você segura seu pai porque senão vai ter que voltar e cedar de novo. Aí eu conversando com a moça, eu descobri que é 500 reais cada ida lá no Santa Marcelina. São só 7 quilômetros. Tá, dada a bronca. Valeu, obrigado. Agora eu quero ver você colocar isso daí em todo lugar para eu poder assistir. Tá colocado. www.youtube.com.br Qual é a bronca?